O fato é que os ataques à igreja vêm de todos os lados. A igreja, irmãos, ela é antagônica ao mundo. Ela é contrária às ideias do mundo. A igreja se caracteriza dessa forma. Somos um povo, por outro lado, privilegiado. Porque servimos a um Deus verdadeiro, vitorioso, santo, benigno, todo-poderoso. Ele nos salvou e essa salvação se reflete justamente nessa posse dele. Então, como não amar a Deus? Como não se dedicar a esse Deus? Como não nos doarmos, consagrarmos a esse Deus? Quando nós entendemos essa imensidão, essa enxurrada de informações abençoadoras, motivadoras, confortadoras. Como não amar a um Deus desse? Me parece, irmãos, que em face dessa revelação, nossa apatia aflora. E cada vez mais perdemos por causa da nossa altivez e, vez por outra, nós nos ofendemos a Deus com isso. E aí precisamos pensar sobre essas coisas. Nós precisamos, irmãos, ouvir sobre isso. Nós precisamos absorver essas informações de Deus. Porque as coisas que Deus estabeleceu para estarmos inseridos nela, isso é imensamente abençoador. Lembro da declaração de Pedro no segundo capítulo, quando ele disse Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, na ação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Está lá no capítulo 2, verso 9 e 10, texto clássico. Algo fundamental. Não podemos esquecer. E ainda mais. O apóstolo Pedro, ele tem a intenção, nesses escritos, de consolar os irmãos daquelas províncias, porque eles estavam sofrendo pela mão de Roma. E Pedro, ele lembra a eles que a salvação em Cristo é tudo isso que ele já escreveu até aqui nessa carta. As bênçãos. Não é? E esse poder que eles estavam vivenciando, ou seja, esse cuidado pelo poder de Deus, que eles estavam vivenciando frente a uma oposição forte de perseguição, eles nunca deveriam, frente a isso, desacreditar. Mesmo que o Estado fosse também um dos agentes perseguidor. Então, era, na ideia, não é? Era como se fosse difícil manter uma confissão naquela época, frente às circunstâncias. Ou seja, era como se você olhasse assim, meu Deus, a sociedade me recrimina, a minha família me recrimina, o Estado não aceita. Como eu posso continuar a confessar a Cristo? E aí é a chave da questão. A nossa confissionalidade, irmãos, não vem de algo, de uma persuasão, de uma retórica humana. A nossa confissionalidade vem do poder do Espírito Santo, que comunicou a nós a fé, aleluia, que nos revelou a salvação em Cristo, que retirou as escamas dos nossos olhos. E a confissionalidade, ela é algo poderoso. Por isso que a fé, ela é inabalável, aleluia. Se era difícil manter a confissão naquela época, se havia um preço a ser pago em confessar a Cristo, em meio a uma sociedade totalmente pagã, idólatra, depravada e hostil ao cristianismo, a resposta disso tudo era justamente a ação do poder de Deus na vida de cada um daqueles crentes.